Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Sentimento de gratidão, de dever cumprido Portanto é uma ação de graças Por tudo aquilo que ao longo desses cinco anos Foi realizado em termos de evangelização Em termos de projeto de Deus Vivenciado nas comunidades e nas paróquias Hoje nós celebramos também a Missa da Unidade E a Missa da Benção dos Santos Olhos Que serão usados ao longo do ano Nos sacramentos que os padres vão presidir E hoje também eles renovam a sua promessa sacerdotal Então dentro desse clima Eu penso que é muito importante também Nós rendermos graças por nós termos caminhado juntos Por eles tê-los como colaboradores Nessa missão evangelizadora Cinco anos à frente da diocese de Crato Dá para destacar algum momento Que foi mais especial para o senhor Dentro desse rebanho Que é a região do Cariri? Olha, eu penso que Sobretudo as viagens missionárias No sentido de fortificar as organizações comunitárias E os conselhos Eu penso que isso vai ser muito lembrado Foram 1.405 viagens missionárias Ao longo desses cinco anos Foram mais de 150 mil quilômetros rodados E mais de 20 mil crismas realizadas Sem contar os encontros de orcesanos Então essas viagens que tinham significado De formar o povo de Deus De preparar melhor os ministérios E organizar também os conselhos Penso que isso vai ajudar E tem ajudado muito a Igreja do Crato E além também um pouco da metodologia Do planejamento participativo Da comunhão e participação Eu acho que todos nós nos enriquecemos Todos nós aprendemos e crescemos Naquilo que é valores do reino de Deus A pandemia foi o momento mais difícil De todo o período desde que o senhor se tornou bispo Ou apenas o mais difícil A frente da diocese de Crato Dá para destacar dessa forma? Eu penso que a pandemia Foi um momento difícil para todos nós Para todos os setores Ninguém estava preparado Ninguém estava preparado É um momento muito novo Como ainda hoje Exige preocupação Exige cuidados Nós ainda não estamos assim Libertos desse vírus É necessário muita cautela Precisa muito cuidado Então isso mexeu com nossas estruturas Tanto que às vezes eu fico pensando Foram praticamente um ano e meio Reinventando E criando Novas situações De como chegar A evangelização Como fazer a evangelização Tanto que Todas as nossas pascões Das 57 paróquias Tiveram que fazer um certo investimento Para poder favorecer A evangelização A evangelização Na vida dos seus paróquianos A gente sabe que o senhor tomou muitas decisões Muitas administrativas também A gente teve informação inclusive De que poderia Por exemplo O prédio do hospital São Camilo Que é da diocese Ele poderia a diocese pedir de volta Por conta da faculdade de medicina do Crato Procede essa informação Existe essa situação Já ainda Dentro dessa administração Do Dom Gilberto Passando essa questão Do prédio do hospital São Camilo Poder ser Cedido até para a faculdade de medicina Existe uma tratativa Eu acho que o Crato vai ganhar Com uma faculdade de medicina E sobretudo Em se tratando de uma De uma faculdade pública Então é uma riqueza Para não só o município Mas para a região do Cariri E a igreja Ela precisa contribuir Com essas realidades Com essas situações Então de nossa parte Sempre houve uma abertura Para que a gente possa Concretizar Aquilo que Vai melhorar As condições de vida do povo A diocese chegou a pedir o prédio Ao hospital São Camilo? Não, não se trata de pedir O prédio ao São Camilo Existe um convênio Mas tudo isso está sendo feito Na base do diálogo Com os camelianos Com o governador Seria uma forma Que o hospital poderia continuar Mas parte do prédio Poderia ser também Funcional a faculdade Aí vai depender Do projeto Do projeto de faculdade Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Música 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 Música